Eric diz que atualmente só descansa quando dorme. Estou tentando dar o máximo nessa reta final para garantir a vaga e infelizmente ou felizmente o tempo de descanso está sendo só para dormir mesmo, estou indo direto no estudo. Tanto esforço é porque ele quer cursar direito numa boa universidade. Assim como ele, estão vários alunos que participaram do aulão Vem Enem, promovido pelo SESC. O foco? Os possíveis temas da tão importante redação. Será um divisor de águas, na minha concepção, principalmente depois da declaração do presidente da república, que fez uma consideração no sentido de que agora o Exame Nacional do Estilo Médio terá a cara do governo. Cara do governo significa uma percepção de alteração da própria percepção de tema de redação. O professor citou dez possíveis temas para a redação, entre eles finanças pessoais, custo Brasil, mobilidade urbana, transporte rodoviário, família, religião, fome, meio ambiente. A tendência são temas mais pragmáticos, ligados, por exemplo, à segurança pública, ligados, por exemplo, à formação cívica, ligados, por exemplo, à lógica do agronegócio. Esses são os temas que provavelmente devem povoar o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem vai ser realizado nos dias 21 e 28 de novembro e a redação vai ser aplicada no primeiro domingo. Os professores orientam que os estudantes tenham um bom preparo para fazê-la em uma hora. E é preciso atenção a algumas dicas básicas, mas que fazem toda a diferença no que corresponde a 50% do exame. O aluno precisa conhecer as exigências do Enem. Se ele usar a primeira pessoa do singular, use o eu penso, eu acredito, na minha opinião, isso pode zerar o texto dele. Prejudicado ele é quando a estrutura não está de acordo com a solicitada pelo Enem, por exemplo. Ele precisa estabelecer uma tese, ele tem que desenvolver essa tese no texto, geralmente em dois parágrafos, e esse texto precisa apresentar uma resolução para o problema. A Ana Isabel se preparou bem durante todo o ano, mas o aulão trouxe o extra, que pode ser o diferencial. Foram dadas muitas dicas técnicas incríveis quanto a sua organização no momento da hora da prova, como fazer, tudo postura para você ter no momento da prova, descanso no dia anterior, alimentação que você tem que levar. E o bom resultado no Enem depende também do comportamento, que começa na véspera da prova. Ele precisa dormir pelo menos 10 horas. No dia da prova ele precisa se alimentar até as 11 horas da manhã, porque o trânsito, dependendo da região em que ele for fazer a prova, ele pode demorar até mais de uma hora para chegar até o local. Isso desperta nele ansiedade antes da prova, levar um analgésico, um agasalho, sapatos confortáveis, isso tudo influencia no rendimento dele no momento da prova. Fazer de tudo para garantir todos os pontinhos, a batalha só acaba quando termina, sem dúvida, ficar até o finalzinho e tentar garantir a vaga em direito, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.